Para se inscrever e concorrer a uma vaga em um dos cursos superiores do IFC é bem simples e nesse vídeo a gente vai explicar o passo a passo. Primeiro, o candidato deverá acessar o portal do candidato, candidato.ifc.edu.br e realizar o seu cadastro clicando em cadastrar-se. O candidato deverá preencher todos os campos obrigatórios, concordar com o termo de consentimento e clicar em cadastrar. Com o cadastro finalizado, o candidato poderá fazer o login na sua conta clicando em Entrar e informando o CPF e a senha cadastrados inicialmente. Na página inicial, após logado, o candidato deverá localizar o edital dos cursos superiores com inscrições abertas e clicar em Inscrições. Na sequência, deverá ser selecionado o curso pretendido. Os cursos poderão ser visualizados clicando em Detalhes. Após selecionar o curso, o candidato deverá selecionar o critério de seleção pelo qual irá concorrer às vagas e a ação afirmativa ou ampla concorrência desejada. Ao selecionar o critério de seleção Notas Geral do Enem, o candidato deverá informar o ano em que realizou a prova do Enem e, em seguida, as notas obtidas em cada uma das áreas e a redação. O sistema irá calcular a média em escala de 0 a 10 e clicar em Finalizar Inscrição. Ao selecionar o critério de seleção Média Geral de Conclusão do Ensino Médio, o candidato deverá informar a modalidade em que se deu a conclusão. Para a modalidade Ensino Médio Regular, Ensino Médio Técnico ou outro, o candidato deverá informar a sua média geral obtida em todos os anos cursados. O candidato deverá verificar as orientações do edital para calcular sua média. O candidato poderá finalizar a sua inscrição. Para a modalidade Ensino Médio via Certificação do Enem, o candidato deverá informar as notas obtidas em cada uma das áreas em seu certificado de conclusão, exceto a nota de redação. Para a modalidade Ensino Médio via Certificação do Enseja, o candidato deverá informar as notas obtidas em cada uma das áreas em seu certificado de conclusão, exceto a nota de redação. Após finalizada a inscrição, o candidato terá acesso ao comprovante de inscrição, bem como as funcionalidades para atualização do cadastro e alteração da inscrição. Boa sorte a todos!